Aqui você confere o resumo cultural. Do universo, da energia interna e cósmica também, não é isso? As mandalas são um trabalho muito específico, muito da pessoa própria. Esta é do equilíbrio, aquela é a espírita, mais baseada na parte do reikiano. Então é uma coisa assim, você sabe a técnica, mas tem que ter a inspiração de acordo com a natureza da pessoa que quer. Então é uma coisa meio que sob encomenda, mas na hora que você estiver inspirado, você vai ter que buscar os elementos para sair a mandala dela. Isso tudo, muitas vezes as pessoas podem me dizer, eu gosto muito do rosa, gosto do azul, mas se não quer dizer com o rosa, o azul vai condizendo com a pessoa, está a entender? No fundo, quando estou a fazer a mandala, vão ter inspiração e vou ver quais são as coisas que são melhores para a pessoa. Também devido ao trabalho da pessoa, ao espírito da pessoa, tudo tem uma relação. Olha essas crianças, mas eu sabia, é esotérica também, eu gosto desses troços assim. Agora olha, aqui por exemplo, a leitura que eu faço aqui, são os signos, não é? Depois tem o vermelho que significa o fogo, o amarelo é terra, o verde é água, o azul é ar, não? Ar. Quer dizer, aqui só é o equilíbrio, não é? Os chakras da pessoa, isto é um pouco astrológico, não é? E um pouco riquiano também, não é? As mandala é de vidro. De vidro e cerâmica também. Não tenho aqui nenhuma para mostrar, mas faço vidro e cerâmica. Depois vou fazer também em quadro, não é? Começar a pintar. E depois tem estas aqui, que é da minha amiga que faz. De linha, não é? Que é muito interessante, não é? E tanto uma quanto a outra dão trabalho. Olha, isso é maravilhoso. E você também trabalha com massagem? Trabalho com massagem. Olha, que maravilha, esses crianças. Então, olha, eu queria que você deixasse o seu número de telefone, como eu entrei em contato com você, até para adquirir as mandalas, para marcar a massagem. Agradecimentos, não é? O meu número é o 065, não é? O daqui é o 939 6570.